Fala aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje fazendo umas coisinhas aqui na Kombi e eu fiz algo esses dias que eu não filmei, não mostrei, mas hoje é um vídeo rápido para poder levar ao conhecimento de vocês o que eu fiz e aí vocês poderão fazer também que vai ficar bem melhor. O que acontece? Geralmente tem algumas empresas que fazem as escadinhas para nós colocarmos aí nas nossas Kombis e às vezes de repente até em van também e que não vem com o sistema de prender ali na parte de baixo, ela vem com isso, olha, está vendo? Isso aqui vai ficar simplesmente apoiado na lata, dessa forma aqui. Se tiver bem fixo aqui não vai ter problema nenhum, eu viajei com essa Kombi aqui na estrada, peguei até lugares com certas ondulações no asfalto, aquelas coisas mal feitas ela não ficou batendo aqui na parte de baixo, não ficou batendo aqui o pessoal fala que às vezes bate, tem algumas que sim, mas dependendo da forma que estiver preso ali, ok então a minha tinha isso, tá? São dois, aqui ó, dois, e eles ficavam nessa posição assim, mas é a parte de baixo, né? Aqui assim, e pode acontecer, a vida era fazer assim só que a minha não acontecia isso mas eu estava afim de fazer o que geralmente poucas empresas fazem é colocar uma ventosa, porque a ventosa ela chupa e acabou vocês podem ver aqui, ó, que se puxar, não sai acabou, está preso, está até mexendo a borracha, deixa eu ver se vai ficar parado aqui para vocês verem ó, ela não sai, está preso vai passar um pano úmido aqui com detergente depois que você coloca a ventosa e também na local e aí você vai colocar, ela vai ficar meio que aberta assim, ó quando você fizer assim, ela chupa e acabou, fica ali lógico, se eu puxar isso com muita vontade, eu vou tirar aqui é de porca, tá? É de porca, ela não é de encaixe esse era de encaixe, você encaixava aqui dentro desse miolo eu consegui uma que tem a porca exatamente do tamanho disso aqui por dentro, que aí isso é um tubo eu coloquei, bati com um martelo de borracha ela entrou, ficou certinho aqui lá também depois eu atarrachei isso, por isso que eu não estou mostrando para vocês está pronto, eu não vou tirar daqui para mostrar atarrachei, beleza, rosqueei e depois a outra também, e coloquei com a ventosa ah, mas o meu está grande demais, e como é que eu vou fazer? tudo tem ventosa maior e também, de meia e de 3,4 mas se você não achar, você tem a solução também de fazer colocar, leva num serralheiro ele vai dar só uns pontos de soldo e colocar a porca ali para você se você puder, pega também uma tinta preta dessas de colorgete vai lá e pss, 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 pss dá uma pintadinha para poder evitar aí ferrugem, coisas desse tipo coloca a ventosa lá e prenda a sua escada da forma que eu fiz um amigo nosso também de Uberlândia também fez o mesmo até tinha passado a dica para mim também a respeito disso, eu já tinha visto ventosa nisso mas não tinha pensado como é que eu vou fazer ali e através disso, do Wesley, que passou lá do Combora por aí, segue ele lá também no canal do YouTube Combora por aí, Wesley e aí nós fizemos a mesma coisa ele na dele, porque a dele já veio assim e a minha veio com esses borrachões porém eu fiz isso aí então você tem a solução para evitar, como algumas pessoas fazem de furar a lata da Combi isso, furar a lata da Combi e colocar ali e rosquear tudo para poder não bater não precisa, é só arrumar a ventosa então fica como dica para vocês você que está chegando agora no canal Corrida Rusca pela Estrada se inscreva aí é só você clicar aqui nesse botão vermelho aí só que fica aqui embaixo e nos acompanha aí valeu, abraço a todos vocês fiquem todos com Deus e até a próxima Tchau Tchau Tchau